Chama papai, novo sucesso Mesmo ela dizia, não dou não Me dá, me dá, me dá, me dá isso aí pra me comer Não dou, não dou, não dou, não dou isso pra você Me dá, me dá, me dá isso aí pra me comer Não dou, não dou, não dou, não dou isso pra você Segura menino! Chama-se! Sucesso! Na casa da Vizisco tem uma confusão, ele pede pra ela, ela dizia não dou não. Na casa da Vizisco tem uma confusão, ele pede pra ela, ela dizia não dou não. Me dá, me dá, me dá, me dá isso aí pra mim comer, não dou, não dou, não dou, não dou isso pra você. Me dá, me dá, me dá, me dá isso aí pra mim comer, não dou, não dou, não dou, não dou isso pra você. Segura o menino! Popozão estourado É isso aí Chama Chama